Repertório novo Mas se eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí porque a camona serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Alô Nazarino! Evane, Izo, Andréia, Pesorro, minha galera de Minas Gerais Guida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu parto e fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a glamour não serve nem pra achar Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Amiga, segue meu conselho Bora beber porque é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer por chifre Sopra! Cadê a foto de vocês Com a legenda de cristão? Cadê o nome dela Na sua pio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu homem é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Alô, Alô da Ilson de Zé de Noca Alô, Nayara Fé Tamo junto O repertório do foguete O repertório do foguete O repertório mais sofrido do meu Brasil Sofra! Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Alô, Alô da Ilson de Zé de Noca Cê sabe que eu tô sempre aqui Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Repertório novo e mais sofrido do meu Brasil É Larissa Costa Sofra! Alô, Alô da Ilson de Zé de Noca Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Página Amigos de Copo Um alguém como eu Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso dos meus amigos A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Música não, uma canção Oh, oh lua Cláudia Costa Fala Murilo Soares M.S Produções Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Larissa Costa Aqui você bebe e sofre Sofra! Sofra, para Murilo Soares, MS Produções, respeita a empresa Você é o que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas, um jardim, agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Um borboletas sempre voltam e o céu já desceu Respeito Matheus Soares, GD da Mídia, Júnior Paginata Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com borboletas, um jardim, agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam, borboletas sempre voltam e o céu já desceu Eu sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Sucesso da minha amiga Lívia Bizerra Está no repertório, escuta aí Sopra Vamos Larissa Gosta Sopra Me diz como eu vou perdoar Tudo isso que se fez, você brincou com a minha cara Me traiu bem mais de uma vez Não precisa pedir desculpas, nem dizer que não foi a intenção Você sabia que eu tinha medo de machucar meu coração Ficou feio pra você, mal me teve e já foi perder Você precisa de ajuda, boa sorte pra você Um chip não vai me matar, ele pode até machucar Mas saiba que você foi covarde, olha a merda que você fez Se queria beijar alguém, era melhor você terminar Com sua culpa fiz barreira, pra caso um novo amor chegar Puxa M10 Ficou feio pra você, mal me teve e já foi perder Você precisa de ajuda, boa sorte pra você Um chip não vai me matar, ele pode até machucar Mas saiba que você foi covarde, olha a merda que você fez Se queria beijar alguém, era melhor você terminar Por sua culpa fiz barreira, por sua culpa fiz barreira Por sua culpa fiz barreira, pra caso um novo amor chegar Um chip não vai me matar, um chip não vai me matar Um chip não vai me matar, ele pode até machucar Mas saiba que você foi covarde, olha a merda que você fez Se queria beijar alguém, era melhor você terminar Por sua culpa fiz barreira, por sua culpa fiz barreira, pra caso um novo amor chegar É Larissa Costa falando de amor Pra tocar no seu coração Sofra! Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Murilson Soares M.S. Produções Respeita a empresa, Bini Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Para Murilo Soares M.S. Produções Isso é Larissa Costa Amor de Buzu É assim ó Escuta aí Sopra Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus E você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia tenho que trabalhar Na estação Na estação será que vou te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Teu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de Buzu É assim 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 Te amei Amor de Buzu É assim Final Feliz Juninho C.D. de Juazeiro Rodrigo C.D. do Maranhão Cleiton C.D. Spocadão Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia tenho que trabalhar Na estação Na estação será que vou te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Teu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de Buzu É assim 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 Te amei Amor de Buzu É assim Assim Final Feliz Amor de Buzu É assim Assim Te amei Amor de Buzu É assim Final Feliz A Larissa gosta pra tocar no paredão E no seu coração Sopra Se tiver que escolher Entre a vida ou que a vida com você A disputa é injusta A disputa é injusta Porque bem lá no fundo Eu queria as tuas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começar a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer quietar Uma hora quer muvuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito O pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer quietar Uma hora quer muvuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito O pau vai dourar Lojas M's A loja que me veste A melhor loja de moda da região Cielo e design Pera o esteticista Tamo junto Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começar a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer quietar Uma hora quer muvuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito O pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer quietar Uma hora quer buvuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito O pau vai dourar De qualquer jeito O pau vai dourar É por isso que eu digo Valorize Porque não adianta perceber Que era importante Depois que perder Sopra Amiga, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ah, como uma louca, louca, louca Comentam que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquele sujeito Que tudo é por causa Que só tem eu, amiga Que estou do seu lado Não chore mais, amiga Tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amarram Amores que amarram Amores que amarram Amores que amarram Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Por que não está louca, louca, louca? Chega de chorar Ergue essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás E vê que estava louca, louca, louca São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amargam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói Amores que amargam ETN Gravações, Andrade Downloads, Adren C10, divulga nóis aí Deixa de chorar, e pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais, porque tu não está louca, louca, louca Chega de chorar, erga essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás e vê que estava louca, louca, louca São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amargam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amargam Parece a costa, pra tomar cachaça Sopra Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você é aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor, escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar mesmo que o sol aparecer Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor, escute o que eu vou falar Estrela Quero te amar mesmo que o sol aparecer Quero te amar mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração 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 Que seu filho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando eu estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando eu estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você E seu Larissa Costa Pra tomar cachaça Sopra O amor é quem não me ama É pai, a cor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Era só pra mais depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cadu, cadu Bob e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou Bob e o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou João, é do seu CDS Céu, você desce Clique do vale Estoura nós Soube do meu lado Soube do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Acabou, acabou Bob e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou Bob e o dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Eu vou sair cedo Longe do trabalho Me prepara pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se vive Pra mim já faz muito tempo Leve amor, que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Fabrício C.D. de Carira Ediva Júnior Papo a tudo lanches Tamo junto O GEM10 Eu vou sair cedo hoje do trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Em 24 horas que a gente se vive Pra mim já faz muito tempo Leve amor, que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer